CHAPAS SILVA Patrícia de menos de 100kg Patrícia de menos de 100kg Iquente Borigatila Operador do João Chapas Filma Os Chapas que tem muito com todos da BFC Então. O combate prevista em 3 Raumes que ele podia até 100kg No caso de Portugal Inglaterra O ato da Granteré parece fazer um tomadinho de expressões aos dois atletas. Foi inspecionado o atleta em inglês e é ali para o alcance do Atlético de Portugal. A Granteré é o ato total desta batalha. Mais alto o Andrius Dumit. João Chápas não é um atleta muito alto para esta catura de peso, mas é um atleta muito forte. Aqui está a início do primeiro round, 3-3. Chápas, decação mais curta, português do outro lado. Andrius, inglês, decação negro mais longo. Bom low kick, low kick interior. Olha o meu low kick por parte de Chápas. Segura-se o adversário com o jab, Andrius. Espetacular, o bom direito é a Realona. Ganhos direitos é do Chápas. Pedro Andrius não abre a contagem. Deixa o combate seguir. Então temos aqui a imagem que pareceu-me que o jab estava enviando as chapas. Para o canto. Seja feita pela contagem. Não há uma olhada direita. É a regra das operadoras. Ou as chapas filha. Não há uma olhada direita. Está a perceber a potência do torno de Portugal. O trabalho de boxe é muito difícil. Então novamente à direita se passa. A forma como se é do direito. E ele até quando vai continuar a expansar. Outra contagem de expansão. A direita está fortíssima. 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 Olhos bem abertos para se manter atento. Não há tempo de recuperação as chapas. São sempre situações ingradas para os atletas. E também para os treinadores. Nada a fazer a não ser esperar e recuperar um pouco. A direita está fortíssima. E aí, a direita está fortíssima. A direita está fortíssima. A direita está fortíssima. É esse combate. Pontal de esquerda. Veja de esquerda. Fica ali novamente fechado de chapos. Ele tem que prender o seu adversário. Mas o Mundo joga direita. Pelo quito. Pé direita. Pontal de direita. Grande peça por parte de chapos novamente. Precisa começar a cruzar para o combate. Andrews. Faz o pontal de direita. Corta-corta. Pontal de direita. Está ali. Não tem alguma chance de surpresa do seu adversário. Andrews. Mais uma figa interior. Direita forte. Começa a aumentar um pouco o ritmo. No âmbito dos do mito. Poderá ser perigoso. Portanto, para ele, como para o seu adversário. Ficar ali um pouco mais exposto. E atenção. E é a segunda vez que faz esta situação. Porque é uma situação muito chata para o Tata que recebe o gol. Porque abre ali um pouco o físico. Aproveita para descansar. Como podemos ver, é experiente. Andrews do mito. Para deixar recuperar o de chapos para dar um seguimento. O combate deve ser alto-feira. 15ª edição desta espetacular liga. Uma liga segunda era da EFN. A EFN já conta com mais de 30 edições. Passa de mão esquerda o atleta. E as a segurar o seu adversário. A água frontal. Não está a arrancar com tudo. Gancho direto a fortuita por parte de Andrews. O que é o André-se para a área do atleta. Podem dar-se grau de fight. O que é o André-se para a área do atleta. Estamos com a salta última viagem dos dois kickboxers até aos respectivos canos. O que é o André-se contra o ponto-ar máximo. O que é o André-se para jogar quando estava com relação a um grande pressa para cima do seu adversário. E vemos novamente algumas dificuldades defensivas para o atleta. E o André-se contra o que é o André-se. E o André-se contra o André-se. E o André-se contra o André-se. que era Guernherme Babowski, de seguida Nicola Barco venceu, a portuguesa Michele Varela. Agora sim, o abraço, cortesia por parte dos atletas, um desacendimento para o terceiro salto, o combate. O Kiko, ao acolhimento do Kiko do Parque de Andros, consegue ter a proeza de passar o segundo salto com os dois chapas-chil, mas não é para qualquer um. O Kiko não aceita, não abre contato a proteção, faz de se dar contatos com o gol, é possível. Aí junto ao cantor do meio, não há um processo de água. Ficou ali junto às cordas. O Kiko do Parque de Andros também, ele tem sido tocado na zona proibida, parece-me que tem também um pouco para se recuperar. O Kiko do Parque de Andros, a PABEC, parece-me um sátiro preparado para dar o seguimento. O Kiko do Parque de Andros é o terceiro salto, um único, que deve ser a puxa, 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 puxa. O Kiko do Parque de Andros é o terceiro salto, um único, que deve ser a puxa, puxa, puxa. O Kiko do Parque de Andros é o terceiro salto para o terceiro salto. E o final meteu a pressa do Paulo Chávez, o André separa os atletas, volta ao final de fight, somos aqui do 1.40, no final deste ano a salto, muito rápido, trabalho de boxe e os atletas são dois atletas, a divisão dos 100 kills, mas muito rápido, mais uma boa pontua de frontal, low kick, na direita, já conseguiu trabalhar bem na secção médica do final do que eu trabalho de boxe, não se foca apenas, não pode ser a cabeça. Agora, se eu digo, eu vou fazer o trabalho de perto dos dois atletas, direita e esquerda, o objetivo de punho é perigoso, reparto chapas, faz o joelho, novamente, no objetivo de rotativo, 도lando para a escala, que é quem é que diz o que é que trabalha do campo. Para a escala, quem não temuita a escala, a escala, pior que o outro atleta, a bola as pobres, e aí a gente pode fazer o entretanto para o seu mesmo passo, o outro atleta, 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 Novamente, trabalho de corpo a corpo. Bom, está, o Urepo, é o Lopito do Parque de Chapas, começamos a chegar à fase final deste combate. O combate, me parece, deveria ser a vencedor. Aliás, se não houver aqui um KO para o Parque do Inglês, não há varado a Deus. Chapas será o vencedor desta batalha. Com este ritmo, o atleta dentro da terra aguentou muito bem o preço do primeiro assalto. Teve pertíssimo de ser rocoteado, conseguiu de uma forma categórica e muito corajosa. Conseguir levantar-se e dar cimento ao combate. Travou depois um combate interessante contra o atleta do Portugal, mas não tem de todo o poder. Chapas é muito forte. Agora o Alfredo, o Parque de Cicínio, aqui está o final do combate. Terá o terceiro ultimação. O atleta complementares. O combate na divisão dos membros de 100 quilos a sempre, entre sete vezes os 20 goais em ação. O que é um dos melhores membros do que. O terceiro assalto, o terceiro ultimo, ali foi o conto de um gol, o atleta do Uruguai, o atleta inglês. Enquanto aguardamos a decisão dos juízes, quem vai nesta guerra? Esta vez que não há dúvidas que o vitória irá para o Portugal, mas vamos aguardar. O bom poder do encarque, também por parte de tudo este, depois o outro, o forte, o chapo. O bom poder do encarque, o fio, o fio, o fio, o fio, o fio, o fio. O fio, o fio, o fio. O outro atleta, o outro atleta. O fio, o fio. Os joios a saírem. Depois as perfeitas, as contagens dos pontos, o parque do coletivo de juízo. E a vitória destas, o fio. E estão a oficializar o resultado final. E vai para o fio. Está sem qualquer circuito de João Chapa Silva. Agora eu estaré para casa, como é que o ódio este espetacular peso pesado português. E a força demais, os senhores estão as espectadoras sinétricas de 4ª de campos de espécie, desta espetacular transmissão. Os peças tenham gostado. Fiquem connosco. Até à próxima. E o fio é o fio é o fio.